De volta com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal Se você ainda não é inscrito, recomendo que se inscreva para mais notícias dos famosos E nos siga nas redes sociais, Twitter e Instagram Olha só, vocês viram que eu analisei no vídeo anterior Não é a música Don't Go, que é uma música totalmente gelena Justin manda muitos recados pra Selena Gomez nesta letra Deixa sem dúvidas, né? Claro que é uma mensagem pra Selena E tem uma referência que fãs observaram que é realmente muito interessante Que é o trecho onde Justin diz que perdeu a sua Bonnie E a Selena, na sua letra antiga de Do It Ela fala que Justin Bieber era o Clyde dela E Bonnie e Clyde, pra quem não sabe, foi um casal de ladrões da história dos Estados Unidos E ficaram muito famosos e populares por ter série na televisão Uma série clássica e depois remakes E eles são tidos como assim, um casal super unido E o Justin diz, né? Perdeu a sua Bonnie Olha só como ele tá se referindo diretamente a Selena Gomez Que já o chamou de Clyde no passado E em 2010, antes até mesmo da música da Selena Do It, que é de 2014 Justin em 2010, segundo a revista People Justin e Selena já tinham um namoro em 2010 Mas eles escondiam do público, né? Vindo a assumir só em 2011 E o Justin, na sua letra de Stuck in the Moment, que é de 2010 Ele diz assim, Bonnie e Clyde nunca tiveram que esconder como nós nos escondemos Falando, né? Do tempo aonde ele e Selena não podiam Ou não tinham a segurança de revelar o namoro deles pra mídia Então, essa referência onde Justin diz em Dogô que perdeu a sua Bonnie Deixa mais evidente que a letra é um recado pra Selena Gomez Olha só, Selena apostou aí trabalhando mais uma vez aí, olha só Com produtores em seu novo álbum Vem aí o SG3, terceiro álbum solo de Selena Gomez Eu estou ansioso pra ver o que Selena vai falar nessas letras E o bom da Selena é que as letras dela vêm do coração Ela mesmo sempre faz questão de dizer isso E Selena apareceu com uma aliança durante entrevista para o Entertainment Tonight Falando sobre sua nova série com o elenco E essa aliança levantou especulações, né? Os fãs estão se perguntando Será que é uma aliança de compromisso? Que parece, parece, né? O Justin Bieber segue ensaiando pra sua turnê no ano que vem Ele que está agendado para o Rock in Rio Brasil 2022, inclusive Não é em setembro Dona Hailey já disse que vem com ele, viu? Será que assim ela vem visitar os parentes dela no Brasil? Eu acho que a última vez que ela veio no Brasil Deve ter uns quatro anos, mais ou menos, né? Foi quando ela deu entrevista pro Mazafera Não foi? Eu não tenho certeza Mas eu acho que foi nesta época aí Vocês viram que o The Kid LaRoy fez outra festa show, não é? Comemorando o aniversário dele E mais uma vez a equipe do Justin estava lá A Scooter Brown, a Allison E dessa vez a Hailey foi Parece que ela e Justin se tinham brigado ou não Agora estão aparentemente de boa, né? Ela e Justin também foram vistos numa feira em Los Angeles Empurrando o carrinho de bebê da sobrinha deles Filha da Alaya, que é a irmã da Hailey E a Dona Hailey, depois de ter ficado publicamente incomodada Com o fato de Justin estar lendo um livro de relacionamento Que foi recomendado por Selena durante live Com o pastor, que é amigo em comum da Selena e do Justin Hailey postou lendo um livro Olha aí Eu não consegui definir qual é esse livro, não é? E nem se é o livro que Selena recomendou Mas veja que ela nunca gosta de ficar para trás A Dona Hailey, né? Vocês viram como ela deu um like na foto da Selena Na capa da Alaya, aparentemente ela removeu o like Depois de toda a repercussão Tinha sido lá no Instagram, não é? Da Alaya, onde aparece a capa com a foto da Selena Gomez E repostou a Hailey, né? Um ensaio dela para a revista Alaya Um ensaio que ela fez há tempos atrás Ela repostou nos stories dela No dia seguinte Após as fotos do ensaio da Selena Terem sido reveladas, né? Dona Hailey nem disfarça mais aqueles ciúmes, né? E aquela vontade de mostrar para o mundo Que ela é uma Selenator número 1 Deixe nos comentários a sua opinião Eu recomendo que você nos siga nas redes sociais Twitter e Instagram E recomendo também que você assista os vídeos anteriores Que vão aparecer de recomendado aí no final do vídeo Até a próxima, tchau pessoal Transcrição e Legendas por Quintena Coelho